Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês uma novidade, né, pessoal? Eu acho que não é tão novidade de ser tão interessante, tá? Mas deixa o like porque se fortalece muito o meu trabalho. E olha só que doideira, pessoal. Galaxy S22 1i 6.0, beta 3 atrasado. Mas a Samsung afirma que corrigirá muitos bugs. Olha só, hein? Que doideira, hein? Então vamos lá. A Samsung iniciou o programa beta do 1i 6.0 no início de agosto e foi aberto para o dispositivo Galaxy S23. Então a empresa expandiu a atualização para mais dispositivos, como S21, S22, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Flip 4, Z Fold 4 e muito mais. Porém, em outros dispositivos, a Samsung não é tão ativa. Por exemplo, o S22 recebeu as atualizações 1i 6.0 beta 2 no início de outubro, que ainda não está em execução nele. A atualização inicial do 1i 6 beta para o S22 trouxe diversas novidades e recursos para os aparelhos. Há muitas melhorias feitas em diversas funções, incluindo ali o painel rápido, tela de bloqueio, tela inicial, câmera, galeria, de clima, Samsung A e muito mais. Com a segunda versão beta, foram fornecidas correções para resolver problemas. Agora os usuários aguardam o terceiro beta, que provavelmente terá mais melhorias ao software. É importante notar que a Samsung demorou mais de 15 dias entre o 1i 6 beta 1 e o 1i 6 beta 2 para o dispositivo Galaxy S22. Então não é surpresa para a beta 3, mas esperamos que ela possa receber a atualização nos próximos dias. Agora ficou mais claro depois que o gerente do Galaxy S respondeu a pergunta do usuário que perguntou, E o gerente oficial da Samsung disse que o 1i 6 beta 3 estará preparado ainda esta semana, mas não nos informou sobre a data exata de disponibilidade da atualização, o que significa que você terá que esperar mais algum tempo. Enquanto isso, o mesmo funcionário da Samsung também disse que a empresa poderá lançar a atualização em estado 1i 6 nos próximos dias. Então, bem importante isso aí. Esperamos que lance logo a atualização. Né pessoal, eu estou bem animado, estou bem ansioso para poder receber a atualização no meu Galaxy aqui, né pessoal, que é o A34. Esperamos que ele receba o mais rápido possível, né, entre outros modelos também, né pessoal. Até porque, né rapaziada, vai ter diversos conteúdos aqui a respeito do A34 rodando esta versão. Inclusive, a gente já está começando a fazer uns testes de jogos, eu postei os testes de GTA Sandras, o pessoal está pedindo um teste de Free Fire, já baixou Free Fire. Vou fazer os testes para vocês, para depois a gente poder comparar, né pessoal, com a 1i 6, tá. Vou deixar o vídeo lado a lado, né. Então vai ser um teste bem interessante, bem legal, para a gente poder testar aí quando a gente estiver na 1i 6. Beleza? Então vou ficando por aqui, queridos e queridas, um grande abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.